JMV Notícias continuando e trazendo informações, orientações aos internautas. Recomende a seus amigos, acesse www.jmv.tv.br Você sabia? Entre janeiro e setembro de 2009, nas lombadas eletrônicas na cidade de Timbó, foram registrados 4.512.356.000 veículos. Mais de 4 milhões de veículos circulando entre janeiro e setembro do ano passado. Na semana que passou, o Demutran, prevendo e levantando dados para um futuro planejamento do trânsito na cidade de Timbó, uma vez que o número de veículos aumenta, mas o sistema viário é o mesmo de 50, 60 ou até 70 anos passados, esteve medindo a circulação de veículos na Avenida Getúlio Vargas, na Nereu Ramos, na Rua Bolívia e na 7 de setembro. E nós convidamos aqui na JMV Notícias, o Fabiano Adriano, que é o diretor do Demutran. Cumprimentos, Fabiano. Boa tarde, Sr. José. Boa tarde, internautas. É sempre um prazer estar aqui novamente no JMV TV. Fabiano, é muito veículo circulando, né? É uma preocupação constante nossa em medir esse deslocamento dos veículos aqui no nosso sistema viário. A princípio, quando a gente tabula esses dados, a gente se assusta com a quantidade de veículo que circula em via urbana. Mas estão aí, são dados preliminares que nós conseguimos levantar. O nosso radar móvel, ele esteve em alguns dias funcionando, efetivamente, nove horas de operação. Ele conseguiu contar aí 2.812 veículos. E o que mais nos chamou a atenção é aquilo que a gente fala do nosso condutor, do nosso motorista aqui do município de Timbó. De todos esses veículos monitorados pelo radar móvel, apenas 4%, 4,7% excederam do limite de velocidade. Eu acho que isso é um dado bastante fantástico comparado com a quantidade de veículos que circulam aqui no nosso perímetro urbano. Você considera pequeno, então, o número de infratores? Sim, sim. Eu classifico, algum tempo atrás eu já fui questionado sobre o perfil do motorista aqui no município de Timbó. Eu classifiquei ele assim como nota 10. Eu acho que o motorista que respeita a faixa de pedestre, que respeita a questão ali da travessia, ele cumpre um ato de cidadania e com certeza ele está preservando a vida e respeitando os usuários do sistema viário. Fabiano, qual foi o número de veículos contados e circulando, por exemplo, na Getúlio Vargas, na Nereu Ramos, na Bolívia e 7 de setembro? Você tem esses números, não é? Sim. Na Avenida Getúlio Vargas, nós tivemos uma média, no horário de pico, de aproximadamente 570 veículos circulando por hora e uma estimativa de 8.400 veículos por dia. Na Avenida Nereu Ramos, uma média de 600 veículos por hora com uma estimativa de 8.710 veículos por dia. Na Rua Bolívia, uma média de 610 veículos por hora e uma estimativa de 8.800 veículos por dia. E finalizando a Rua 7 de setembro, uma média bastante elevada, 830 veículos por hora e uma estimativa de até 13.000 veículos, 12.600 a 13.000 veículos. Fabiano, tem um número aqui muito interessante. Lombadas Eletrônicas contou em 2009, entre janeiro e setembro, 4.512.356.000 veículos. O que isso significa? Bom, o que a gente sente da fiscalização eletrônica? Ela não está aqui no município apenas fiscalizando os abusos no limite de velocidade, mas ela vem a fortalecer o município com seus dados estatísticos. Nesse novo upgrade de equipamentos eletrônicos que nós teremos a partir agora desse mês, ele já nos possibilitará identificar os horários de pico e uma contagem real desses veículos. Esses números, 4 milhões de veículos circulando nessas 5 lombadas eletrônicas no período de 2009, Seu José, infelizmente eu tenho uma triste notícia para dar para o senhor, esse dado de 2010 será superior. Será muito mais elevado? Com certeza, com certeza ele será mais elevado. Fabiano Adriano é o diretor do Demutran em Timbó. Fabiano, com esses números, o que se prevê no futuro? Parece que ninguém mais vai andar, né? É uma pergunta, sim, bastante complexa, mas eu firmo com o senhor o seguinte, esses números, eles vão nos ajudar. A Secretaria de Planejamento, com certeza, ao receber esses dados, ela irá filtrar, passar para o pessoal da engenharia e, consequentemente, nós desenvolveremos projetos para melhorar a fluidez, logicamente levando em consideração a segurança no nosso sistema viário. Fabiano, no Jornal do Médio Vale de hoje, edição 1206, tem três folhas de notificações, de onde é que são isso? Bom, senhor José, nós temos a publicação legal de editais. Uma ferramenta, hoje o município de Timbó, ele tem um probleminha bastante complexo com virtude do correio, que nem todo cidadão não atualiza a sua documentação do veículo e isso acaba gerando esse edital. Esse edital é uma mera formalidade, ele nos é enviado pelo DETRAN Santa Catarina, no qual nós somos subordinados e nós temos que fazer a publicação legal para dar ciência dessas notificações. O senhor pode verificar nos editais que eles são de competência mista, né? Algumas notificações são por parte da Polícia Militar, outras das Polícia Civil e outras de competência da Prefeitura Municipal. Então, nós tornamos público essa informação através da publicação legal que é feita no Jornal do Médio Vale. Inmetro, confere as lombadas quando e quando começa a emitir multa? Nós recebemos a confirmação do Inmetro para o dia 9 e 10 agora, de agosto. Então, eles estarão no nosso município, por uma mera formalidade, fazendo a homologação desses equipamentos. E, consequentemente, nós já conversamos com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A partir do momento que o Inmetro faça a homologação desses equipamentos, eles estão aptos a gerar as notificações, se houver, no caso. O prazo máximo ali que ele vai entrar em operação seria próximo ali ao dia 16. Então, o Inmetro vem dia 9 e dia 10. Se houver necessidade de nós fazermos alguns, ajuste será feito. Mas o que a gente pede é que o motorista respeite já os limites de velocidade em virtude das questões de segurança para o sistema viário. Olha, foi o Fabiano Adriano, diretor do Demutran, relatando aqui no JMV Notícias a circulação de veículos em Timbó. Depois do espaço comercial, o esporte com André Schroeder. E depois, um relato sobre atividades da SIDASC.